É um momento bastante especial, significativo para a rede, quando deste retorno esperado com tanta ansiedade pelas crianças, nós conseguíssemos pensar em momentos importantes de desemparedamento, tirando as crianças de dentro da sala de aula e buscando espaços alternativos livres, arejados, bonitos, que tragam à criança essa sensação de estar em contato com a natureza e, ao mesmo tempo, aprender. Aprender os conteúdos que ela aprenderia na escola em espaços alternativos, lúdicos, que tragam à criança para esse retorno mais tranquilo. Hoje, quando abrimos o portão da nossa escola, muitos sentimentos, uma alegria imensa em recebê-los, nós acolhemos muito bem, seguindo todos os protocolos, estamos preparando essa volta desde o ano passado, com muito estudo, muito cuidado, muito carinho. Alguns estão, assim, os olhos brilharam quando chegou na escola. Passa parte da socialização, né? De olho no olho, né? Então eles estavam bem ansiosos. Eu estou achando muito divertido, bem diferente. Isso é uma comida japonesa. Aqui é o peixe, o peixe com piperi em cima, o arroz e feijão que eles comem com a raizinha.